Música O lançamento de bala na grande área é com o placar, mostrando 0x0 Tungou, tomando posição na ponta direita, cruzou na área, o desvio, caixa! Caixa! O galão querido! O Eduardo na grande área, bola pra Dodô, vai mandar o sapato, grande pinta na grande área, pintou um golaço, caixa! 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 Estamos no fundo do Barmante aos 19 minutos, ele deu um fall na zaga do Palmeiras e tocou na saída do Fernando Prat cela, entrou pelo necando no cantinho esquerdo e guardou, tocou, 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 sem golo! Paca, hein?